Uma senhora de 79 anos, natural de café, que circulava pela linha férrea, foi colhida pelo comboio que circulava do fundão para Castelo Branco, cerca das 14h15, na zona da Boa Esperança, em Castelo Branco. O acidente ocorreu na zona da Boa Esperança, onde a linha passa entre encheirada. O mecanista do comboio ainda se apercebeu da presença da idosa, que acabou por ser colhida ou superada pela deslocação do ar do movimento da composição, sendo colhida pela parte traseira do comboio, tombando para a barreira. Pela informação que nós tivemos, que era um atropelamento ferroviário, fizemos deslocar um veículo de desencarceramento pesado, um VSAI, uma ambulância e um veículo de comando, porque a informação que nós tínhamos era cerca de 2 km de Castelo Branco. Chegámos ao local, dependemos com uma vítima do sexo feminino de cerca de 70 anos, aparentemente sem ferimentos graves, era uma vítima de ferimentos ligeiros, está a ser avaliada pela equipa da VEMER e transportada logo de seguida para a unidade hospitalar. Ela circulava pela verma da linha? Sim, sim, visto que ela estava numa zona de uma curva, não deu para se aperceber bem o que via, para a ver, mas suponho-se mesmo que foi só a deslocação da própria máquina, do próprio comboio, que a fez cair e ela, próprio medo, entrou em choque. Nós tivemos a informação cerca das 2h15 da tarde e de imediato foram acionados os meios para o local para dar o apoio que fosse necessário aos bombeiros. Quando nós sabemos, a vítima é uma senhora com 79 anos de idade, que ia caminhar ao longo da via férrea, o comboio, o maquinista ter se apercebido, terá mesmo utilizado o sinal sonoro e a senhora desviou-se, não se desviou o suficiente e aparentemente foi colhida pela parte lateral do comboio. Quando a polícia chegou ao local, o comboio estava imobilizado, a senhora estava caída junto à via, portanto, foram-lhes prestados os socorros pelos bombeiros e foi transportada para o hospital. Tanto quanto sabemos, não nos parece uma situação de extrema gravidade. A senhora mantinha-se consciente, mas devido à idade avançada da senhora, nós não conseguimos fazer esse diagnóstico que terá de ser feito pelos médicos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar sobre duas questões. Uma, temos aqui o caso de uma cidadã idosa que eu via mal, bastante mal, e que poderá ter sido esse o caso, ou um dos motivos porque não se terá desviado a tempo do comboio. É importante que as pessoas, já com uma certa idade, tenham um pouco a noção das suas incapacidades físicas e não se coloquem elas em perigo. É claro que circular ao longo da via do comboio para o cidadão normal é proibido, muito menos para quem, não sendo capaz de ouvir corretamente, circule numa via única em que o comboio tanto pode vir do lado como do outro. E quem diz, digamos, este cuidado, estende-se também à circulação nas ruas, em que hoje em dia é muito importante a audição e, por vezes, os idosos são aqueles que mais sofrem. Não só porque não têm a capacidade visual, auditiva, para se perceber do perigo, mas também porque, às vezes, a mínima pancada pode ter consequências físicas muito graves. E aqui, a questão é, às vezes os idosos não se apercebem disso. E cabe aos menos idosos, aos mais novos, aqueles que tomam conta dos nossos cidadãos menos jovens, terem o dever de velar para que os idosos não se coloquem em situações de perigo, alertá-los e sensibilizá-los para essas questões.